Menino do céu, aí não aperte mais não, porque se apertar, se exprimir, sai mais coisa errada desse governo. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu disse, meninos, eu disse, eu visei pra vocês que esse negócio do leilão, que esse tal de pregão, é, deu uma pregada, ia dar uma pregada em nós, a coisa não tá fácil não, gente. Presta atenção, não tá, menino, lembra daquele camarada, daquele cabra lá que foi, que pediu a renúncia? Menino, tão jogando a coisa toda pra cima do cabra, ele mesmo já tá dizendo, me fizeram de bode expiatório, rapaz. Tão fazendo eu de bode expiatório, meu pai, até o Palma do Terra. Olha, eu digo pra vocês o que, gente, nesse governo a coisa é desse jeito. Olha, todo mundo é só uma bucha de canhão pra esse pessoal. Na hora que o negócio dá M, bicuda no cabo, a culpa dele, a culpa foi dele, foi ele. Companheiros, eu não tenho nada a ver com ele, não, a culpa foi dele, ele que se meteu aqui de ter vindo. Título da matéria, vamos lá. Eita, meu pai, grave, secretário demitido disse que fez o que o governo mandou. Segundo o menino aqui, ele disse que ele tava sendo pressionado pra comprar na marra, pra fazer na marra, um negócio que ele viu, ele diz aqui, jeitão, o negócio aqui começou errado, as coisas não estavam certas, mas queria, porque queria, porque queria, porque queria que eu fizesse. Eu fiz. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, na descrição e no comentário, fique só, tem a nossa chave Pix, que é uma forma de você, que é uma forma de você colaborar com o nosso canal e ajudar a gente, principalmente agora que nós estamos desmonetizados. Dá aquela forcinha, ajude. Tem o nosso Twitter também pra você seguir aí, a gente não perder nenhuma das nossas matérias, e as nossas lives todos os sábados, às 20 horas, aqui o seu comentário, ganha voz. O agora ex-secretário de Políticas Agrícola do Ministério da Agricultura, Nerigeli, afirmou nesta quarta-feira, 12, que foi pressionado pelo governo para organizar o leilão de 263 mil toneladas de arroz importado, que foi anulado na terça-feira, 11, por suspeitas de irregularidade. Ele declarou que está sendo usado como bode expiatório, no fracasso do leilão. Geller pediu demissão do cargo após suspeitas de favorecimento ao seu filho, Marcelo Geller, sócio de uma das corretoras que participaram do leilão. O certame foi vencido por quatro empresas ao custo de 1,3 bilhões de reais, sendo que três delas não operam no mercado de compra e venda de grãos. Bom, responsável pela organização do leilão, Geller disse que a Casa Civil e o Ministério da Agricultura o pressionaram a comprar uma quantidade tão grande de arroz, mesmo sob fortes críticas do setor agropecuário. Foi mal conduzido. Em um momento de egos aguçados, a quantidade foi uma decisão da Casa Civil, junto com o ministro Carlos Fávaro. Agora, como se deu, eu não participei porque o ministro puxou esse assunto 100% para o gabinete. Mas quem decidiu, obviamente, não fomos nós, disse em entrevista à Band News TV. Ou seja, ele disse o seguinte, ó, nós não fizemos nada, nós não estávamos envolvidos, mas nós é que pagamos o pato. Enfim. O ex-secretário afirmou que as condições técnicas para a realização do leilão não foram seguidas, confirmando declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, a interlocutores que participaram da reunião que anulou o leilão. Geller disse que, sem dúvida, as regras não foram seguidas e que faltou organização. Faltou orientação. Se você buscar nos anais das reuniões que fizemos, lógico que foram reuniões internas. As posições técnicas não foram seguidas. Foi de forma muito assodada, apontou. Ixi. Neirigeli confirmou que 78% da safra de arroz do Rio Grande do Sul havia sido colhida e estava nos armazéns dos produtores e que o restante estava fora das áreas fortemente atingidas pelas enchentes. Teve uma queda de apenas 500 mil toneladas, ponto ou. Ou seja, não tinha problema nenhum. Ele também destacou que a região centro-oeste do país teve um crescimento de 30% na produção de arroz e que havia também a produção dos outros países do Mercosul. O leilão deveria ser feito de forma mais escalonada, completou. Bom, bode expiatório. O ex-secretário negou qualquer tipo de favorecimento ao filho e ao sócio, Robson Almeida de França, que foi seu assessor há quatro anos. Neirigeli afirmou que o empresário começou a atuar no leilão de grãos depois de deixar o gabinete e inclusive participou de outros leilões no ano passado. Então, aqueles valiam e agora não valem mais? Questionou dizendo que falou com o Robson na noite, da última sexta-feira, sete, quando começaram as suspeitas e que ficou triste com a repercussão. Eu vou sair como bode expiatório dessa questão. Eu não vou aceitar de forma nenhuma, disparou. Meu filho já era, cara, pá, já era. O PT já carimbou você, bode expiatório. Mas o Belli, Belli. Ele ainda pediu que a Polícia Federal investigasse se houve qualquer direcionamento por parte dele. E soltando que tem uma carreira política de mais de 30 anos que não pode ser desprezado. Meu amigo, no PT não interessa, não interessa. A coisa deu M, meu amigo, tu vai ser jogado no meio da... Acabou, cara, ninguém quer saber disso. Tu acha que o PT tá ligando pra isso? Meu irmão, todo mundo quer tirar o deles da reta. O sé que vai ficar aí. Neirigeli foi ministro da Agricultura do governo Dilma Rousseff, PT, e ex-deputado federal, além de ter sido um dos principais articuladores para aproximar Lula do agronegócio durante a campanha. Pois é, meu amigo, lascou-se. Eleitoral de 2022. Ele chegou a ser cotado para o Ministério em um setor que majoritariamente apoiou a reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL. A decisão de importar arroz foi tomada após as enchentes no Rio Grande do Sul, estado responsável por 70% da produção nacional do grão. Embora 80% da colheita já tivesse sido realizada antes das chuvas, as enchentes impactaram significativamente a logística e o transporte do cereal para o restante do país. No último final de semana, a Conab havia determinado que as quatro empresas vencedoras do leilão deveriam comprovar capacidade técnica e financeira para intermediar a compra, que custou 1,3 bilhões ao governo. A nós, na verdade. Tá aí a matéria, menino. A coisa fedeu. Fedeu, 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 fedeu. Foi zica. Tá aí, ó. Duvido o PT fazer alguma coisa. Foi lá para o Rio Grande do Sul para resolver o problema do Rio Grande do Sul, pimenta. O que o menino disse? Nós está aqui. Nós não sabemos o que fazer. Nós não temos a ideia do que resolver. Pronto, lascou. Lula botou um cabo aqui e não sabia o que fazer. Aí inventaram esse negócio do arroz. Olha, lascou, foi. Gente, é uma caixa atrás da outra. Nunca vi na minha vida. Bom, Antônio Neves, nessa possibilidade de país, não tem mais justiça, mas sim injustiça. Agora um magistrado a não pode mais criticar e com razão ou desgoverno de um ladrão, ex-presidiário, descondenado, amigo de ditadores e grupos terroristas, bêbado hipócrita. Ixi, menino. Rapaz, você pegou pegando mesmo aqui, hein? Pensa bem, né? Num governo governado por um camarada que já teve preso, é óbvio que um juiz se torna bandido para ele, né? Tem todo sentido. Tem. Valeu. Juiz é afastada pelo CNJ após críticas a Lula. Tá aí. Fátima Menezes, minha amiga. Hashtag tome fora Lula. Eita. A péssima perspectiva do terceiro mandato de Lula. Tá aí. E por próximo, Admilson Santos comentando aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Lula é um bandista. Cama, clã do Black, comunista, gosta de clã do Black, de cristão. Eita, pega aqui. MP de São Paulo investe contra cristãos e a Bíblia. Eita aí, gente. Valeu pelos comentários. Daqui a pouquinho nós voltamos. Menino, cada clique é um flash. Fui.